Salve salve rapazidinha, beleza? Hoje vou estar trazendo mais um vídeo aqui, do pack de efeitos sonoros, músicas de fundo, thumbnail e muito mais, do categoria APK. Então sem mais enrolação, bora lá ver como ele é. Primeiramente vamos clicar em extrair aqui. Aqui em APKs temos dois aplicativos. Aqui em efeitos sonoros, temos todos os efeitos sonoros do categoria APK. Beleza. Aqui temos alguns emojis. Aqui em fontes, são algumas fontes de letras para sua thumbnail. Tem também os fundos para seus vídeos. Botei também alguns memes. No total tem 47 memes. Tem músicas de alguns youtubers que selecionei. Categoria APK. Dobla sola. Botei. 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 Ascreen. Botei. Golat. Caíki Flex. Então rapaziadinha Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like E inscreva-se no canal Pra me ajudar Eu alcançar minha meta Que é mil inscritos Pra eu comprar um pão Tchau